Está viva, está viva! O coração dela está fazendo pum 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 pum. Vamos sair rapidinho para lavar a cara. Para quando a superiora acordar, ela pensar que foi tudo um sonho. Vamos rápido. E depois de lavar o rosto, o que fazemos? Voltamos para a sala como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Mas antes, me ajuda a tapar o buraco. Agora vamos antes que a gente leve a maior bronca. Vida ao gatinho. Você já ficou muito tempo com ele. Que sorte que deu um piripaque. Vamos, vamos, vamos. Aqui minha neta também não está. Mas o que pode ter acontecido com a minha filha? Será que virou pó? Ai, eu estou ficando nervosa. Esse sumiço demorado não está me agradando em nada. Melhor voltarmos na reverenda. Mas a reverenda não tem nada que ver com isso. Não está em condições de poder resolver o problema. É melhor chamar a polícia ou alguém, os bombeiros, sem lá quem. Mas minha neta tem que aparecer, gente. E você, devolve a caixa de chocolate da Dulce Maria, hein? Vamos! Vamos, agora mesmo. É inútil. E eu tentando ajudar a esse homem que até pouco tempo estava doente e ele não se deixa ajudar. Já estamos novinhas. Pelas chagas de Cristo, o que houve com a reverenda? 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 O que foi? O que a senhora tem? Está com as mãos geladas, hein? O que aconteceu? Não sei. Abriu um buraco aí no chão e apareceu a Dulce Maria. Tem certeza, reverenda? Sim, 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 sim. Vocês vão pensar que eu estou ficando louca, mas eu tenho certeza que eu vi um buraco no chão, um buraco no piso. Ai, meu Deus. Talvez eu tenha que começar a usar óculos, mas não, 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 eu vi. Eu... Reverenda, algumas vezes a imaginação faz a gente ver coisas que, na verdade, não existem. É melhor a irmã Fabiana levar a senhora para descansar no seu quarto, né? É, venha, reverenda, venha. Eu podia jurar que esse chão se abriu e apareceu a Dulce Maria. Eu estou certa. Venha, venha, reverenda, vamos. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Abriu. Eu me assustei porque como ia aparecer uma menina ali. Irmã Fabiana, eu tenho certeza que saiu do chão, saiu, saiu do chão. Opa, um momento. O que foi, seu Adolfo? Os chocolates desapareceram. Eu deixei aqui. Onde estão? Onde estão? Onde estão? Vamos esconder ele debaixo da cama. Uhum. Tivemos muita sorte. Nós escapamos da maior bronca. Esses chocolates têm que aparecer. Meu Deus, Sr. Adolfo. Duas meninas perdidas e o senhor preocupado com uma insignificante caixa de chocolates. Mas, mas é que... Vamos, reverenda, vamos para o seu quarto. Não, não, não. Eu não quero descansar. E mesmo que ninguém acredite em mim, tenho certeza de que desse piso saiu a Dulce Maria. Ah, saiu sim. Só existe uma maneira de comprovar suas palavras, reverenda. Qual, Luciano? Revistando o chão. Uma passagem secreta no chão. Anjos e querubins. Ah, os chocolates. Ah, mas eu só estava aguardando. São para minha neta. Mas eu nunca imaginei que no chão da diretoria tivesse uma passagem secreta. Viram? Viram como eu tinha razão quando disse que tinha visto sair a Dulce Maria? Claro. Aí, pelo menos, já sabemos que a bonequinha e a Joana estão salvas. É mesmo. Com licença. Agora não posso receber a lona, saia. Mas é muito importante, reverenda. Eu acabei de ver no dormitório a Dulce Maria Lárez e a Joana Pérez bem tranquilas e rindo as duas. Rindo. Ai, graças a Deus. Rindo do que fizeram. Vamos ver a minha neta. Eu quero dar um beijo nela. Agora sei que está bem e eu já estou mais aliviado. Um momento, Sr. Adolfo. Isso que a Dulce Maria fez não pode ficar assim. Ela e a outra menina terão que explicar muito bem onde estiveram. E, além disso, eu vou ter que colocá-las de castigo. Estou totalmente de acordo com a senhora, reverenda. Pode dar o castigo que merecem. E, além desse castigo, ela vai ter o meu. Carita de ángel, sonrisa de cristal. Um gatinho. Um gatinho. Quer dizer que minha filha se arriscou a entrar num poço perigoso para salvar um gatinho. Ah, mas papai, o pobre do gatinho precisava de ajuda. Ele chorava e chorava e ele podia morrer de fome e de frio. Se eu não salvasse ele, ia me dar uma coisa ruim aqui. Minha neta demonstrou muita nobreza, Luciano. Amar os animais me parece muito bonito de sua parte. Tudo bem que minha filha ama os animais. Mas devia se importar mais com a disciplina do colégio. E para piorar, foi capaz de arrastar para essa perigosa aventura outra aluna. A Joaninha era a mais medrosa. Ela gritava, sabia? Ela até parecia um homem masculino. E ainda é capaz de dizer isso. Deu um belo susto em todos nós, Dulce Maria. Mas foi coisa de criança, Luciano. Não defenda, Estefânia. Você não teria salvo um gatinho em perigo, meu amor? Eu nunca teria posto minha vida em perigo para salvar um gato. Portanto, você não vai só escrever 300 vezes a frase imposta pela reverenda. Não devo entrar no poço do colégio. Eu também vou aplicar minha própria punição. Que significa que vai ficar de castigo dois fins de semana em casa. Sem sair para se divertir. A gente tem uma super notícia, Joaninha. Já levamos o mínimo para o quartinho velho. Tomara que a reverenda não descubra ou vai botar ele na rua. Nesse quartinho velho, só quem entra é a Dulce Maria. Achei ótimo que te castigaram. Isso vai te ensinar a não ser amiga da boboca da Dulce Maria. Por culpa dela vai ter que escrever essa frase. Dulce Maria não é nenhuma super boboca. Ela que super salvou a vida de um gatinho. Então manda o gato vir aqui ajudar a Joana para fazer as frases. Não pode suspender o castigo da Dulce, Luciano. Eu tinha planos de levar a minha neta no fim de semana para comer fora. E depois ir ao cinema. E eu gostaria muito que ela me acompanhasse ao parque para passear com a Steffi. Mas Papito... É um castigo muito grande que eu vou ter que sofrer durante dois longos finais de semana. Nem mais nem menos do que você merece pela sua travessura. Eu tinha que salvar aquele gatinho. O mínimo é muito fofo. Ah, só me diz uma coisa. Eu posso trazer ele para morar aqui em casa? Ouviram? Vocês, vocês ouviram? Obrigada por cuidar do gatinho, Alfonzinho. É um bichinho realmente muito fofo. Mas foi muito perigoso você ter entrado no poço para salvá-lo. O meu papai se irritou muito por causa do susto que eu dei na família. E quando eu pedi permissão para levar o gatinho para morar lá em casa, ele me disse que não. Mas se ele conhecesse o mínimo e visse como é inteligente e educado, ele ia mudar de opinião. Minha carinha de anjo, eu tenho a solução para o seu pai suspender o castigo. E deixar você ficar com o mínimo. Jura, mãezinha? Uhum. E a rai, a minha filha Fatinha vai ter um irmãozinho. E a rai, a minha filha Fatinha vai ter um irmãozinho.